Algumas dancinhas que estourou essa semana Gilbala não para Só dá o tempo Hoje é só baile ruim A Mandela Marconi no 12 ela vai sentir Só copos no alto, só tapa no vento Arrança a placa, senão vai moer Mochila nas costas Estou amando loucamente Uma lambisgoia que só tem dois Dentes Estou amando loucamente Roca vai dar-lhe o pau E uma cavada mesmo Mateu Silva que falou Olha, você tá parando em mim o tamanho desse corpo? Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana já vai vendida nessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, pofau Não bate de frente que vai vir a sal Vou pegar no meu huli Tente não se confundir Você tem argumento Highland, Highland, decomete Arrubamo o teu Zayce Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da Vila 1, 2, 3, 4 Feijão no pato Tem uma doqueira Só copo no route Só tapa no vento Começou a competição Todas as novinhas Vem fazendo a posição E vem jogando O grave faz dum E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz dum